Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, Arruma Malaê! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. E aí? Sejam todos bem-vindos. 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 Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.